Hello! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Camila e aqui eu compartilho a minha vida como viajante pelo mundo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as nossas duas casas aqui no Vietnã. O Mozi ali pronto para pegar um cafezinho. É isso, gente. Agora o Mozi vai levar vocês para conhecer um pouco aqui de onde a gente está, né, Mozi? Para vocês entenderem aqui um prédinho que a gente está, bem local, real de pessoas, gente, que moram aqui em Vietnã Mitas, mesmo real, oficial. E a gente vai para outro lugar mais moderno, né? Um apartamento bonito com uma vista bem legal, pelo que eu vi já no site do Airbnb. E é isso, chega de enrolação, o Mozi vai levar vocês para dar uma voltinha. Porta de casa. Tem esse esquema aqui, ó. Aqui tem um salão de beleza, com vários gatos. Ó, isso aqui é para a bicicleta ou para o motinho deles subirem. Às vezes eles guardam nem indo de casa. Muitas motinhos e aqui é o café. Muito pertinho. Olha que bonitinho aqui. Parece o fundo de uma escola, a gente não entende muito bem. Olha aqui, sempre tem esses gatinhos. Aí eu pedi um cold brew. Aqui fala que é 50k. Aqui fala que é 45. Uns 10 reais, mais ou menos. Ó, peguei o café. Estamos subindo aqui. Olha que bonitinho, gente. Quem aguenta isso aqui? Põe de casa. É uma divisão de tarefas, entendeu bem? O café, o ovo foi feito. Agora então eu vou mostrar para vocês aqui o interior da casa, começando pelo hall. Então essa aqui é a porta que o Moze mostrou para vocês e esse é um pequeno hall. A gente deixa aqui nossos sapatos. Eles sempre pedem, né, na Ásia, pelo menos nos lugares que a gente passou, para deixar o sapato fora, né, ou lá ou aqui, para não entrar com o sapato. Aqui minhas... Eles oferecem esses chinelinhos. Eles oferecem esses chinelinhos. Ó, confortável. Bonitinhos. Confortável mesmo. Então aqui saindo do hall, ali tem um espelho também. Aqui saindo, então a gente já entra na sala. Ah, tem as coisas deles aqui que eu preciso devolver. Tem uns livros aqui de decoração, muito bonitinho. Não é tão grande, ó. Tá vendo aqui, tá? Não tá expandida a tela, ó, para vocês verem. Não é tão grande, mas é confortável, um tamanho ideal, assim, para quem está viajando, uma TV grande, um sofá bem confortável, eu achei. E aqui é essa visão daqui. Gente, ele tá assim, vivendo como se ele tivesse três horas ainda para ir embora, entendeu? Falta 20 minutos para a gente devolver o apartamento e ele tá ali, tomando café, mas enfim. Falando em café, aqui é uma estação muito fofinha de café, não sei se vocês sabem, mas o Vietnã é muito famoso pelos cafés. O que mais produz café no mundo é o Brasil, segundo é o Vietnã. E aqui o café é muito diferente, eles têm uma forma diferente de fazer o café, que é nisso aqui também. Eu não sei o nome, tá? Mas aqui, ó. Café é vietnamita, né? Instruções para você fazer com esse negocinho. Que, aliás, a gente comprou um desse, mas do Starbucks. Muito legal. Não mostro porque eu não sei onde tá mais. Então aqui tem vários tipos de café. O café é para você moer, né? Em grão, já moído. Aí tem chá, tem o moedor, tem aqui a chaleira. Enfim, ali tem Wi-Fi, gente. Pega isso. Eu sempre fui perto, porque você esqueceu uma palavra. Isso! Aí você sabe que minha memória é péssima, né, gente? Então, ali... Vocês viram que aqui é uma janela? Legal, né? Era, né? Uma janela. E ali tem a outra. Você viu, amor? Aqui eu deixei já as coisas sujas. Legal, né? Não se reparei hoje. Depois de 10 dias aqui. Enfim. Aqui a gente tem a mesinha. A gente ficou aqui fazendo as coisas e tal. Ok. Aqui tem a extra. Gente, vocês acreditam que ela pariu? Caraca! De onde veio essa mala? Não sei. Mas enfim. Seguimos aqui na cozinha e vou mostrar tudo o que eles disponibilizam aqui. O básico, né? Pra vocês tomarem um belo de um vinho, duas taças, bowl. Não sei o que é isso aqui. Acho que é pra aqueles molhinhos que eles tomam aqui. Tem uns bowls gigantescos aqui, tipo, parece uma bacia. Aí tem uns pratos e lá pra cima não tem mais nada. Bonito, né? Esse negócio amarelo aqui. Achei muito fofo aqui. Aqui embaixo, né? A gente tem o cooktop de indução. E aí a gente tem a água que eles usam. Olha que legal. É de galão, só que ela vem com a torneirinha. E aqui tem o quê? O sabão pra você levar roupas, né? Ela leva bastante roupa aqui. Ótimo. Aí tem essa cortininha fofa. Eu amei isso aqui. Achei um charme. Aí aqui tem o lixinho, né? Alguns produtos ali de limpeza. E saquinho. Eles disponibilizam o saquinho também. Aqui tem os talheres. Tem faca aqui. Eles não usam, mas tem faca. Uma, duas facas. E outra de corte. Aqui tem a loucinha que a gente já lavou, né? Pra a gente vai entregar o apartamento. Aqui tem as panelas, suficiente, né? Eu acho que não é o suficiente a boca do cooktop, tá? Porque são duas só. Se for cozinhar bastante coisa, é treta. Mas, ó, essas são as panelas, suficientes. E aqui a gente tem mais bowl, coisas de cerâmica. Olha que coisa mais linda. E aí tem os pratos convencionais, um bolzinho, uma decoração. E aqui a água, nesse pequeno tronco aqui, que eu achei muito fofo. E aqui a máquina de lavar roupa e lixo. Essa aqui é a nossa vista. Eu acho que aqui é um grande problema de iluminação, viu? Eu não gosto de ir em lugares escuros, então, ó. Tem umas plantinhas aqui, enfim. E aí essa é a vista daqui da cozinha. E aqui temos o banheiro. Tem um degrau alto aqui. Bem diferente, né? O banheiro ser na frente, assim, da cozinha. Enfim, eu achei diferente. Um banheiro normal, confortável. Muito bom, um chuveiro. E aí é isso. Aqui eles disponibilizam esse kit de escova de dente. Uma pequena pasta de dente. Vai que você esqueceu, né? Se escova até comprar, enfim. Tem cotonetes, sabonete. Copa higiênico que a gente comprou. Aliás, vamos levar embora pro outro apartamento. Aí eles disponibilizam o shower gel, que é o gel de banho. E também shampoo e condicionador, dois em um, que eu odeio, mas enfim. Aí aqui, ó, o aquecedor ali. E essa janela. Agora vamos pros quartos. Esse aqui é o primeiro quarto. Tem essa espécie aqui de armário, né? Aberto. Ah, minha bolsa. Quase esqueci minha bolsa. E aí tem essa cama. Muito confortável essa cama. Até o moço falou que parece coisa de hotel. Que parece de hotel. Nossa, maciez. É muito bom. Tem quatro travesseiros em cada cama. Isso é maravilhoso. Nossa, eu vou rodear a travesseira. Ai, eu também. É maravilhoso, sério. E aqui tem uma lampadinha. E essa aqui é a vista. Horrorosa. Bom, eu não gosto. Esse céu, como dá pra ver o céu. Tem bastante planta aqui. É um movimento. E ali tem uma balada. Vocês acreditam? Não, nem eu. Enfim. Esse aqui é o quarto. Aqui, ó. Legal, né? Tem ar-condicionado, graças a Deus. Porque é um calor dos infernos aqui. Vocês não estão ligados. Um dos lugares mais quentes que eu já fui na minha vida. E aí, ó. Aqui tem outro quarto menorzinho. Mesma cama. Mesmas coisas. Só que tem uma... Uma porta pra você ir lá fora. Quando eu fui... Eu fui lá fora pra... Aguar as plantinhas, né? Porque, nossa, é tão seco aqui. Pelo amor de Deus. Coitadas. Se a gente sofre, imagina elas, né? E aí é normal. Aquele armário igual. Coisa do moço. Que ele... Tá achando que tem três horas ainda aqui. Tem um ventilador. E um ar-condicionado. Vou abrir aqui pra vocês verem. Nossa! Que bafo quente. Ó. Tem as caixas de ar-condicionado aqui também. Estão ouvindo o barulho de trânsito? Ai, gente. É barulho de cidade grande. Ó. Muito feio, né? Bom. Enfim. O bom que tem bastante verde aqui, ó. Isso me alegra mais. Mas, nossa, é tão seco. Ai, que dor. Essa aqui é a vista dos quartos. Ó. Aqui que é a vista do salão. Ai, aqui é meio estranho. O Felipe mostrou pra vocês, né? O pior ali pra mim é essa balada. Aliás, não, não é pior não. Eu achei que a balada fosse, tipo, atrapalhar muito o meu sono. Que vocês sabem que eu tenho um sono muito leve. Mas não atrapalhou, gente. O que atrapalhou, de manhã, na verdade, foi o barulho. Aqui é uma avenida grande e... Não é tão grande, mas é uma avenida movimentada. E tem bastante ônibus. Muita moto, né? O Vietnã é muito famoso pelas motos, ó. Não, não comprei, né? O Snoopy deitado com o chapéuzinho vietnamita numa moto. Que é assim que eles ficam, viu? É assim que eles ficam. Vou deixar uma foto aqui que o Felipe tirou esses dias. Ai, meu Deus do céu! Nossa, tá muito quente, peraí. Era a luminosidade que você queria? É a luminosidade que a gente tem agora. Confinei, fica com a colha aberta. A gente chegou no prédio e olha isso. Como é diferente, né? Bizarro. Deixa eu mostrar o hall pra vocês. Então aqui é o corredor. Vários apartamentos. E esse aqui é o nosso. A gente já entra, tem essa área aqui. Você viu que legal? Cheia de armários. Ó, dá pra colocar o sapato aqui. Tem os chinelinhos que eles disponibilizam. Gente, meu pé é grande. Como é que eles colocam lá? É, vou ver. E aí, a gente pode sentar aqui, ó. Vou colocar o sapato. E aqui a gente já tem a cozinha. A geladeira é maior. Ó. A outra geladeira batia aqui em mim. Gente, eu sou grande, mas aquela geladeira é muito pequena. O tamanho da Bia, aquela geladeira. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tô descobrindo com vocês. A gente acabou de chegar. Geralmente eu faço o tour quando eu tô indo embora, né? Então eu sempre abro aqui a geladeira pra ver se já tem água. Nesse caso não tem. Então a gente tem uma chaleira. Um fazedor de arroz. Um nada. Aqui. Nada também. Então é isso que eu faço. Eu venho aqui e saio abrindo tudo. Porque quando a gente vai no mercado ou vai pedindo grab, a gente já sabe mais ou menos o que que tá precisando. Isso aqui não abre. Ó, tem vários bolos, amor. De vários tamanhos aqui. Colheres asiáticas pra comer. Mago stick rice. Se bem que aqui não tem mago stick rice, né? Taças. Duas canecas. E aqui tem três panelas. E duas... Canecona. Não, quatro panelas. Essa aqui. Aqui já vem. Ai, falta esse aqui. Ai, que bom. Tem esse corredor. Tá bem feito pra ser meio que hotel mesmo. Nossa, é mesmo. Tem cartão. Nossa. Ele deu um cartão só? Tem esse aí. Aqui a pia. Nossas comidinhas que a gente trouxe lá do outro apartamento. Fome. Nossa, eu tô morrendo de fome. Tô varada. Comi um panetone. Gente, tem balduco aqui, vocês acreditam? E aí... É. É isso. Ah, tem lixo. Ótimo. Precisa comprar. Microondas. Embaixo da pia, lixo. Ótimo. Ah. É isso aqui. Ó. Tem uma esponjinha bem sujismunda. Tem bastante detergente. Sabonete pra lavar a mão. E aqui a gente tem a área de serviço. Uma coisa que a gente nunca vê. Opa. Trancada, minha filha. Nossa, que bapho. Olha que legal, amor. Esse... Esse varal. Que da hora. Olha. É que tá muito longe, né? Ah. Se você colocar... As roupas. As roupas, né? É. Brássica. Sim. E aqui a máquina. Primeira vez que a gente pega uma máquina assim. Aquela convencionalzona. Legal. Deixa eu ver a vista aqui. Ah, ó. Tem um... Uma vassoura. Beleza. Ah. Interessante. Assim que eles secam a roupa no cabide. Aqui temos então a sala. Deixa eu dar uma geral aqui, ó. Lá a cozinha, onde a gente estava. Aqui a sala. Deixa eu ver se é confortável. Não, não é horrível. E ele tem aqui um espécie puff. Aqui uma TVzona. Geralmente não tem nada. Meu, fuço em tudo. E essa aqui é a nossa vista. Legal, né? A vista do rio. Tio Tio Tio. Tio Tio. Aqui então a gente tem a área do banheiro e dos quartos. Esse aqui é um apartamento de dois quartos. Luzinha aqui fora. A gente acende. E aí a gente ainda vai descobrir se o banheiro é bom. Se o chuveiro é bom. Ó, eles disponibilizam shampoo, condicionador e sabonete. Beleza. Será que tem mais papel? Ó, ainda bem que eu trouxe aquele papel, hein? Ainda bem que eu fiz o tour pra lembrar que eu tinha que trazer o papel. Ah, olha que legal. Pra colocar tudo aqui. Não tem toalha. Ah, a toalha fica geralmente no quarto. E aqui... Tem outro banheiro ali. E tem esse quarto aqui primeiro. Vou mostrar pra vocês. Acondicionado. Minion. Nossa, ristinho bem parecido. Com uma grande, ó. Legal. Eu acho que é Queen. Uma mesinha aqui. Ó, um armário. E a mesma vista da sala. Então eles têm... Ah, olha, tem um espelhão aqui. E aqui temos o segundo quarto, que é a Sweet Master. Com um banheiro. Provavelmente... É, ainda tá molhada. Elas estavam limpando agora. Parecido com o outro. Ali também tem... Nossa, tem até uma bucha de lavar o corpo. E esse aqui é o quarto. Um armário. Nossa, parece que alguém morava aqui, né? Sabe aquelas casas de família? Legal o apartamento, hein? Bom. Só a cozinha que ficou meio... Sei lá. Podia ser maior. Aqui tem um lugar pra me maquiar. Aqui, ó. Dá pra me ver certinho, ó. Olha o jeito que eu me vejo. É muito baixo. É, mas é também porque é pra sentar, né? Pra se maquiar. Pra se maquiar. Ah, não tô me quendo muito, não. Por que que eu tô de fome? Mas a gente some. Então. Boa cama? É? Deixa eu ver se tem aquele pillow de item. Ó, isso aqui, ó. Tem aquele... Você sabe o que eu tô falando? Eu não sei o nome. É pro colchão. Você tem que trocar o colchão. Porque o colchão é caro. Eu acho que é pra deixar fofo. Sim. Esse colchão endurece. É. Aqui temos uma sacadinha. Olha que legal. Legal, né? Aqui deveria ter várias plantas penduradas, eu acho, né? Não sei. Nossa, quente aqui, hein? Ó. Provavelmente é pra quem fuma. Nossa, olha que prédio, menina. É, tá estranho. O tempo aqui é estranho. É, o sol areado. Sei lá. Esquisito. Tudo bem que tá nublado hoje, né? Tipo. Eu nunca consegui ver o céu azul aqui nesses dias que a gente tá. E essa é a vista. A gente tá no 25º andar. É isso. Mostrei tudo. A gente chegou rapidinho aqui, né? Em 15 minutos, né? Do outro. E aí, a gente... Ah, gente, o Moze. Escolheu esse Airbnb por conta da localização, né? Do WeWork. Porque é perto do WeWork. O outro também era. Só tem dois WeWorks aqui em Rochimim. Daí... Lá onde a gente tava, já não tinha mais Airbnb disponível. Porque foi em cima da hora. É, que vocês viram no vídeo passado o porquê, né? E aí, a gente pegou aqui, perto do outro WeWork. Também é legal que a gente conhece outra área, né? É, e fica no alto. Adoro vista. Tem uma academia legal. A gente não precisa fazer exercício. A gente tá andando bastante todo dia. Aí, com esse sol, nessa sensação de 40, 45. Horrível, gente. A gente passa mal e tal. Passei mal outro dia, vocês acreditam? Eu também. Horrível. Aí, dá pra ir na academia, fazer na esteira, né? E aí, curtiram os apartamentos? Qual que você prefere, esse aqui ou o outro? São experiências totalmente diferentes. E eu confesso que eu não gostei muito do outro por conta da luminosidade. Eu gosto muito de luz, de céu, sabe? Ver, assim, o que tá acontecendo. E lá eu não conseguia ver. Vocês viram, né? Que era meio fechado, assim. Não sei. Mas tirando isso, o apartamento é muito bom. Tirando barulho também. Ah, mas é legal porque é mais um estilo vietnamita. A gente tava bem com os locais lá, né, amor? Ah, é muito legal. É interessante, assim. Eu acredito, assim, que não pra passar três semanas. Sabe? É... Ah, acho que uma, tá? Uma o suficiente. Vem aqui pra passar quatro dias, três dias. Enfim, lá é o suficiente. E foi isso. Me fala aí o que você achou. Qual que você ficaria. Mais à vontade. E obrigada por assistir até aqui. Um beijo. E te vejo na próxima. Tchau.